Oi gente, meu Deus, sexta-feira começando já. Amado Osmo me constrangendo aqui em televisão aberta, é isso mesmo? Obrigado amado por todos os seus elogios, você também sempre muito bem alinhado. Afinal a gente se prepara, que a gente gosta de ficar bonito pra vocês que estão em casa, porque é com vocês que a gente vai ficar nessa próxima hora aqui nos estúdios da Band de Curitiba, aqui no Coisas da Gente. Gente, o negócio é o seguinte, hoje praticamente o mês está acabando. Segunda-feira é o último dia útil aí do mês de agosto, mas hoje dia 28 de agosto, tá quase hein gente? Sexta-feira maravilhosa e a gente tá começando aqui mais um programa Coisas da Gente. Eu pedi pra minha produção colocar essa música do Rapa, porque essa música fala bastante coisa bacana, porque é exatamente isso, pra quem tem fé, nada tem fim. Gente, então é essa lição que eu quero passar pra vocês nessa sexta-feira maravilhosa e falando em sexta-feira maravilhosa e que pra quem tem fé, nada é impossível. O negócio é o seguinte, dá uma olhada como está Curitiba neste exato momento. Ô Bê, manda palmas aí, desce palmas aí de cima, porque o negócio é o seguinte, 22 graus neste exato momento na capital paranaense, olha esse sol raiando. Aí vocês estão vendo imagens ao vivo da ponte estalhada e o sol voltou, meu povo. O sol está de volta na capital paranaense, olha, Serra do Mar, a gente já tá conseguindo ver a serra lá. Pra quem quiser dar um pulinho na praia neste final de semana, neste exato momento a gente tem 21 graus no litoral paranaense, ó, solzão raiando, dia maravilhoso lá. Aí vocês estão vendo imagens de Guaratuba e a previsão está falando que final de semana vai fazer sol. Então pra você que vai pegar as estradas aí, a BR-267 rumo ao nosso litoral paranaense, aproveite, porque parece que o negócio vai fazer sol. Dá pra pegar um bronzezinho, né? A gente fica branco aí nesse inverno, não tem problema, o sol aparece pra que a gente possa ficar um pouquinho mais moreno, né? E em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, a gente tem neste exato momento 21 graus, sol raiando lá em Ponta Grossa, também é uma delícia, né, galera? Coisa tá boa, sexta-feira maravilhosa! Vamos falar de... o que que é isso aqui? Vamos falar de Facebook? O negócio é o seguinte, acessa o nosso Facebook, programa coisas da gente, eu já tirei minha selfie de hoje, pra colocar lá no nosso Facebook, eu tô escolhendo aqui, então enquanto eu escolho e vou colocando, você vai acessando lá no Facebook, programa coisas da gente, entra lá, curte a nossa página, tudo que acontece aqui no programa, a gente coloca lá pra que vocês possam acompanhar, acessa a minha página também no Facebook, Karen Sampaio, procura lá que daqui a pouquinho você me acha, e tem também o nosso WhatsApp, que é o 9275 8085. Pega o celular, tira uma selfie e manda pra gente aqui, que daqui a pouquinho eu vou colocar nessa tela aqui, ó, e aí você vai aparecer ao vivo aqui no Coisas da Gente, manda sua mensagem também, que eu também vou mandar um beijo pra você que mandar mensagem aqui. Tem também o meu Instagram, segue lá o meu Instagram, arroba caçampaio, entra lá no Instagram, coloca arroba caçampaio, você já vai me achar, a gente vai se falando por lá também. Não tem motivo pra você não se conectar com a gente, né? Falar, ah, mas eu não tenho Instagram, não tem problema, tem Facebook, eu não tenho Facebook, tem WhatsApp, tem site, tem tudo pra você poder se conectar com a gente. Então o negócio é o seguinte, sexta-feira maravilhosa, entendeu? Sol começou raiando e eu quero chamar e convidar você que está em casa pra vir junto comigo nessa próxima hora, porque a partir de agora está no ar o Coisas da Gente. E o negócio é o seguinte, geralmente sexta-feira a gente tem manias de sair da dieta, e tem bastante gente que já que a gente está falando de dieta, come muito frango. Aliás, a gente tem aí, com essa crise aí, pegando, muita gente tem optado pelo frango porque está mais barato. Então vou chamar o nosso gordinho saliente, Felipe Macedo. Boa tarde, meu querido! Boa tarde, minha querida Karen, boa tarde a todos nossos telespectadores, nesta sexta-feira, sem uma nuvem no sol, que alegria, hein, Karen? Hoje eu que vou dançar aqui, ó, com esse gordinho saliente aí, ó. Vamos dançar. Cadê a Karen dançando? Está lá. Não, ó, hoje sexta-feira está maravilhoso, solzão raiando aí fora. Então dá pra aproveitar bastante, salmas, salmas pra esse tempo. Esse tempo merece, salmas, sensacional. Mas a gente vai falar de frango agora. Exatamente, Karen. E como você bem disse, o frango que está nas dietas das pessoas fitness, né? Até por ter várias proteínas, enfim, é uma carne magra. E também uma boa opção em tempos de crise. A carne vermelha está ficando cada vez mais cara. O frango é uma boa opção. Só que dentro de tudo isso surgem muitos mitos sobre o frango, sobre os hormônios, de que forma consumir. E eu fui conferir de pertinho pra trazer pro nosso telespectador, Karen, qual que é a melhor maneira de se consumir o frango, que jeito que ele deve ter, e os mitos e verdades sobre essa carne tão gostosa. A gente vai soltar um trechinho da matéria agora. É, o pessoal separou um trecho aí, Karen, que... Felipe, só uma pergunta. A matéria é sobre mitos e verdades do frango, certo? Certo. Então ali você só comeu, pra valiar. É, na verdade eu acho que o pessoal confundiu na hora e trouxe uma parte que não era pra trazer da matéria, mas é que a matéria traz bastante formação também, Karen. Muito bem. Inclusive aquele frango é frito, talvez não seja o ideal. É, acreditei que tudo ali seja um mito. Felipe, obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta com essa matéria sobre os mitos e verdades sobre o frango. Então fique ligado, porque daqui a pouquinho você vai acompanhar essa reportagem completa. E agora o negócio é o seguinte, sexta-feira é dia da gente ficar mais bonita, né, gente? Sexta-feira a gente vai sair, vai pra uma balada, vai pra um aniversário ou só vai ficar em casa esperando o maridão. Então, sexta-feira é dia de você com estilo aqui no Coisas da Gente. E hoje a gente está recebendo a presença aqui do cabeleireiro, o Alisson Delaveque. E a gente vai mostrar pra vocês como fazer um meio preso com topete. Olá, Alisson, tudo bem? Tudo certinho hoje, a nossa modelo Raquel. Obrigada, Raquel, pelo convite. Com o Alisson, conta pra gente o que a gente vai fazer hoje. Então, Karen, eu vou fazer nela um moicano semi-preso liso. Ah, entendi. Então, pra aqui, pra começar a fazer, o cabelo tem que estar liso. Exatamente. Tem que dar aquela lavadinha, aquela secadinha. E daí eu fiz uma divisão nele. De orelha a orelha. Ah, legal. E daí eu separei a parte de trás, fiz um rabinho, né? Pra que ele não se misture com o resto. Tá. E em cima fiz um quadrante de sobrancelha a sobrancelha, tá? É, a mulherada que tá em casa, sabe bem, a gente usa bastante esse tipo de separação pra fazer escova, né? Exatamente. Então, separa a parte da frente da orelha, a parte de cima e a parte de trás. Exatamente. Feito isso. Daí, vamos desfiar. Pedir pro Rafa abrir um pouquinho a câmera dele. A parte de cima do quadrante. Vamos virar. Essa primeira parte. Vamos virar de lado aqui, só pro pessoal que tá em casa ver. Desfiadinho. Esse daí é só pegar um pentezinho fino. Isso, um pentezinho fino. E fazer o... O daquela desfiada. Beleza. Exatamente. Aí, com essas partes laterais que eu separei, eu vou puxar elas. E vou prender aqui atrás. Então, vamos virar de lado aqui. Você consegue ir pro lado de lá, Laliçom, pra gente mostrar. Você vai puxar. Exatamente. Vou prender aqui. Prende com um grampinho mesmo, né? Normal. Os dois lados. Vai fazer a mesma coisa nos dois lados. A parte de cima continua ali. Já deu aquela desfiada na parte de cima, puxa a parte lateral. Vai fazer da mesma maneira que fez o outro lado, vai fazer desse lado aí. Exatamente. Agora, vamos mostrar pro pessoal que tá em casa como ficou aqui a parte de trás. Ó. Vira mais um pouquinho. Tá. Então, puxou as duas laterais, deixa a partezinha de trás presa. E aqui o desfiadinho que o Alisson já fez, que você pode fazer em casa também, que é bem tranquilo. Exatamente. Perfeito. Até aí tá fácil. Tá fácil. Tá tranquilo. Agora, o que você vai fazer? Eu vou continuar desfiando aqui essa parte de cima, pra fazer um pouquinho mais de volume. Essa questão de dar essa desfiada é só pra fazer o volume. Exatamente. Só que tem que tomar aquele cuidado pra você não desfiar até a parte da frente, porque senão fica feio. Então, né, como a pessoa de casa não tem aquela experiência, né, de fazer como não ficar assim, é melhor que não desfie até a frente, tá? Daí vamos usar um spray forte. Que é pra fixar bem o desfiado. Exatamente, pra dar uma resistência nele. Porque principalmente a Raquel, por exemplo, ela tem um cabelo bem fino. Tem um cabelo fino e um cabelo bem liso. Bem liso. Então, assim, é bom que ele fixe bem pra não cair. Porque senão não segura penteado nenhum, né? Não. E vai desfiando por partes. Exatamente. Então vai separando uma partezinha e a outra e vai desfiando. Aí passa o pente e vai ajeitando. Exatamente. Esse moicano, o bacana dele é que ele é bem prático de fazer. Ele é bem prático. E ele dá um ar chique. Sofisticado, chique. Na verdade, a maioria das pessoas já sabem fazer, né? Desfia mais um pouquinho. E é importante o desfiado ir fazendo em partes, né? Exatamente. Não tem como fazer tudo de uma vez que não. Tá bom. Não pega, né? Não. Ainda mais quando o cabelo é muito liso, assim, ele escapa. Que é o caso da Raquel. Exatamente. Ó, já tá tomando forma, hein, gente? E é bacana que é um penteado que você pode usar tanto pra ir num aniversário, quanto pra ir até mesmo numa formatura, pra balada, um casamento. É uma coisa bem clean, assim, que dá pra usar em qualquer lugar. É que nessa da frente eu dou uma desfiadinha só por trás. De leve, pra não pegar na parte da frente. Exatamente. Que é pra não ficar daquele jeito que a gente falou, com um aspecto de mal penteado, né? Exatamente. Dá aquela puxadinha pra trás, sem tirar o volume. Exatamente. Bem sutil. Nessa parte lateralzinha aqui, dá pra pôr um grampo pra fixar, né? Pra ele não cair, porque às vezes só spray, às vezes o spray não é muito forte, ele não segura. Então, vamos só virar de lado aqui pra mostrar pras meninas o que você vai fazer agora. Vai prender a lateral. Ai, gente, que lindo que tá ficando. E é super simples, né? Super simples. Daí, no final, aqui a gente vai, aquele rabinho que a gente prendeu, né? Aqui. Esse rabinho que ainda tá preso aqui. A gente vai soltar ele. Soltar. Uhum. E aí a gente vai finalizar com o spray forte. O spray é sempre a base de um bom penteado, né? Exatamente. Claro. Então agora você pega, depois que você soltou, segue com o spray. Ai, que lindo. Raquel pode ir pra balada hoje, Raquel. Dá aquela boa finalizada com o spray. Pega os cabelinhos que estão soltinhos, pega o pentinho, vai dando aquela passadinha. Eu vou confessar pra vocês, gente, eu tô bem resistente com o spray, sabe? Eu tenho bastante resistência mesmo, porque eu gosto do cabelo com aquele tom natural. Só que quando a gente vai fazer um penteado, não tem o que fazer. A gente tem que usar um spray. Então a gente tem sempre que ter um sprayzinho em casa, pra dar uma boa de uma finalizada naquele penteado que a gente vai fazer. Então fica essa dica aí também, que é super importante, né? Exatamente. Olha que bacana, parece que ela tomou banho, lavou o cabelo e colocou pra trás. Muito lindo, é isso aí, Alisson. Vamos virar um pouquinho, Raquel, pra mostrar pra pessoa, dar aquela levantadinha. No final dá uma levantadinha com o pente, com o cabelinho do pente. A pontinha do pente, só pra deixar um pouquinho mais alto. Vamos virar lá pro pessoal de lado. Aí, olha que bacana que fica. E de costas também. Olha, que lindo. E super prático de fazer, né? Exatamente, uma coisa bem fácil e simples que todo mundo consegue fazer em casa. Muito bem, gostou, Raquel? Gostou, hein? Ai, que bom. Alisson, obrigada pela sua presença aqui, mais uma vez pela sua dica. E pra você que estão em casa, ó, fica essa dica aí, mulherada que vai sair hoje, vai pra balada, vai fazer alguma coisa. Faz esse penteado aí que eu tenho certeza que vocês vão arrasar na balada. O negócio é o seguinte, quero falar com vocês agora sobre o Instituto dos Óculos. E eu vou começar passando pra vocês o número aqui do Instituto, que é o 3327-1010. Hoje eu escolhi, aproveitando que está esse sol maravilhoso, eu escolhi este óculos de sol pra gente comer... Ó, pá, pá, pá. Hoje tá óculos de sol o negócio aqui. E o negócio é o seguinte, o Instituto tem 23 unidades em Curitiba, região metropolitana, Campos Gerais, tem no litoral também. E o Felipe Macedo foi até uma dessas unidades pra mostrar pra gente como é super fácil de chegar lá. Então vamos conferir. Essa aqui é a Praça Rui Barbosa. Desembarcando aqui é muito fácil encontrar um Instituto dos Óculos. É só entrar no edifício comercial Rui Barbosa. Entrando aqui no número 827 é muito simples. Nós vamos pegar o elevador ou mesmo as escadas e subir até o primeiro andar. Saindo do elevador e seguindo pelo corredor já é muito fácil de encontrar o Instituto dos Óculos. Preço bom, aliado à qualidade, é Instituto dos Óculos. É com você aí no estúdio. E você que precisa de óculos sabe que óculos é uma questão de saúde, uma questão de qualidade de vida. Então para de perder tempo e conte com o Instituto dos Óculos. Todo mundo já sabe que o Instituto faz os seus óculos de qualidade com preço extremamente reduzido. No Instituto tudo é muito simples, é rápido. São centenas de amações modernas, cada dia eu trago uma diferente aqui pra vocês. Hoje eu trouxe esse óculos de sol porque no Instituto também tem óculos de sol pra você que está em casa. Tem armações pra criança, então ó, é uma infinidade de armações e variações pra você poder escolher. As lentes do Instituto são digitais de alta qualidade e a economia é garantida para o seu bolso. O Instituto dos Óculos é uma instituição que foi criada para beneficiar você mesmo. Você que está me assistindo, está em casa, precisa de óculos, está passando por uma crise financeira, não está podendo gastar muito. Procure o Instituto dos Óculos que já tem milhares de pessoas que foram beneficiadas pelo Instituto. Agora eu quero falar com você, atenção pessoal, que mora no Pinheirinho e região. Você encontra uma unidade do Instituto dos Óculos na Avenida Winston Churchill. 2.730 é o número, então pare de perder tempo, são 23 unidades. Liga pro número 3, 3, 2, 7, 10, 10, procura qual é a unidade mais próxima de você e passe a enxergar melhor com o preço que cabe no seu bolso. O negócio é o seguinte, vamos fofocar? Vamos fofocar porque hoje é sexta-feira, é dia da gente fofocar também aqui nesse programa. Sexta-feira, hoje, vocês vão saber que tem solteiro novo no pedaço. Ó, musiquinha dele, musiquinha dele, é! Tem solteiro novo no pedaço, mulherada! Gustavo Lima terminou o noivado. Vamos conferir. A ex-BBB, Amanda, foi abordada na rua por um fã. O que ela não esperava era que o moço tava achando que ela era a Anitta. Isso mesmo, ela foi confundida com a funkeira, mas conta que ficou feliz e até deu um autógrafo pro menino. Vai entender, né, gente? Gustavo Lima estava de casamento marcado com Andressa Suíta, mas o casal acabou de anunciar que está separado. Pois é, eles alegaram que as agendas não batiam mais e que ficaria complicado, então decidiram que seria melhor assim. Que pena, né, gente? Quem pode, pode, né, gente? O carrinho de bebê usado para carregar a princesa Charlotte custa nada mais, nada menos do que 27 mil reais. E não, gente, não é feito de ouro. É só um carrinho de bebê retrô, todo feito à mão. Depois que Kate Middleton apareceu empurrando um, virou febre. E todo mundo quer comprar o tal do carrinho. Coragem! Grazi Massafera está sendo o assunto do momento. Ela está vivendo uma personagem chamada Larissa, viciada em crack. A atriz teve que mudar completamente, emagreceu muito e postou uma foto antes das gravações, que assustou muita gente. Claro que era tudo maquiagem, mas ficou muito real e a interpretação da Grazi, ó, está de parabéns. Está de parabéns mesmo. Grazi Massafera está arrasando nas telinhas, gente, ó. Palmas para a Grazi. Parabéns, lindona, está arrasando. O negócio é o seguinte, vamos registrar a participação? Vamos colocar a foto nessa tela aqui? Uau, a Tainá está de macacão também, para combinar junto comigo. Beijo, querida, obrigado pela participação. O Zig, o Zig, ó, está com sono o Zig, hein? Beijo, lindão. A Zima, beijo para você, querida, obrigado pela sua participação aqui no Coisas da Gente. É isso aí, quero mandar um beijo também para o pessoal do Facebook. Júnior de Lima, o Jonas Lopes, o Ricardo Leal, o Lori França, a Liliane Santos, do Sítio Cercado. Um beijo para todos vocês. Continuem participando lá pelo nosso Facebook, programa Coisas da Gente. Ó, já que a gente está falando de internet, vamos partir para o nosso assunto de internet aqui, porque o nosso bombou na rede de hoje parece mais uma videocassetada, gente. Vocês vão acompanhar o tombo que esse rapaz estava fazendo graça, fez graça, fez graça. Levou um tombo e a gente vai conferir agora no nosso bombou na rede. Gente, coitado, deve ter machucado. Coloca de novo, vou até um rapidinho. Olha lá, gente, ó, fazendo uma graça. Meu Deus do céu, essa deve ter machucado. E a cara do pessoal lá atrás, não se assusta, né? Tá aí, esse foi o bombou na rede de hoje. É isso aí. Ó, você que está em casa, está com vergonha do seu sorriso? Não precisa mais. Resolva os seus problemas com a clínica Bons Dentes. Então anote o número de lá para você já ligar e já marcar uma consulta. 30110190 e tem o WhatsApp, porque eu já falei para vocês, o negócio é moderno. 988-2800 é o WhatsApp da Bons Dentes. Porque eu sempre falo para vocês, só há uma chance de a gente causar uma primeira boa impressão. E essa chance é com o seu sorriso. Atualmente, o sorriso faz muita diferença. Seja na sua vida profissional, na sua vida social. A pessoa com um sorriso bonito se torna muito mais simpática, mais atraente. Muda muito a sua vida e a sua autoestima. Ó, dispara e vai lá em cima. Mas se você usa uma prótese que não para, fica sambando, é uma situação desagradável, né? Vai num restaurante, fica colocando a mão, fica colocando o guarnapo. Não precisa mais disso. Vá na Bons Dentes fazer implantes. Com os implantes, você vai ter a sensação de ter os seus dentes naturais de volta. A estética fica muito mais natural. A clínica Bons Dentes tem os mais modernos recursos em estética dental. Tem aparelhos ortodônticos, implantes, clareamentos, restaurações da cor do dente e muito mais. Quando você vai à clínica Bons Dentes fazer uma avaliação, na hora você já faz um raio-x panorâmico, você já sai com todas as informações para o seu esclarecimento. Então, marque uma consulta e a Bons Dentes irá avaliar de maneira eficiente uma proposta para você ter aquele sorrisão bonito com a saúde que você sempre quis. O sorriso perfeito e a mastigação eficiente hoje já são uma realidade possível a todas as pessoas. Então, pega o papel e a caneta e anota o número da Bons Dentes. 3011-0190 e tem o WhatsApp que é o 9988-2800. A Bons Dentes fica ali na Praça Tiradentes, super fácil o acesso. E o Felipe Macedo vai mostrar para a gente como é que a gente faz para chegar lá. Peraí, acabei de desembarcar aqui na Praça Tiradentes, no centrão de Curitiba. Eu vim dar um trato no meu sorriso. Para isso, eu procurei uma das melhores clínicas, é claro, a Bons Dentes. Ela fica bem em frente à catedral aqui no centro de Curitiba. Para entrar, é muito fácil. Rua José Bonifácio, número 15, no segundo andar. Clínica Bons Dentes. Serviço de qualidade com preço bom. Karen, é com você aí do estúdio. É isso aí. Chega de ter vergonha do seu sorriso. Procure a Bons Dentes e faça uma avaliação. 3011-0190 e tem o WhatsApp que é o 9988-2800. Gente, no começo do programa, a gente falou que com a crise fica cada vez mais caro a gente estar comprando carne vermelha, né? E a opção mais barata que os consumidores têm encontrado aí é a carne de frango. Mas existem vários mitos que envolvem o consumo dessa carne. É verdade que combate colesterol? Se é verdade que os hormônios injetados no frango fazem mal à saúde? Essas e outras dúvidas a gente vai tirar a partir de agora, nessa matéria que o Felipe Macedo preparou pra gente sobre os mitos e verdades do frango. Segundo uma pesquisa feita pela ONU, Organização das Nações Unidas, até 2023 o frango será a carne mais consumida em todo o mundo. Aqui no Brasil, a ave já é a mais preferida. Com a crise batendo na porta, o consumo aumentou ainda mais, que além de saboroso, é menos salgado para o bolso de todos. É uma carne que o custo-benefício acaba sendo favorável ao consumo dela. E ela tem grandes propriedades. É uma carne de proteína magra, ela tem aminoácidos de qualidade, ela vai ter também vitaminas e alguns minerais, né? Com o consumo em grandes quantidades, acabam surgindo alguns mitos e verdades sobre a carne. Agora, nós vamos solucionar alguns deles. Começando com os hormônios. Ainda não se dá pra dizer que esses hormônios saem das vísceras e vão pra musculatura, interferindo na qualidade da carne. Mas a questão dos hormônios tem que ser fiscalizada e quem fiscaliza é o Ministério da Agricultura. O frango caipira é mais saudável que o de granja? Dá pra se dizer que sim. O frango de granja, ele é confinado, então ele não tem espaço muito grande pra se desenvolver. Embora o desenvolvimento do peso dele se faz no intervalo mais curto do que o frango caipira, que tem mais espaço pra estar desenvolvendo, a ração é diferente. Então, de certa forma, ele acaba sendo uma opção muito saudável. E a carne de frango combate o colesterol? Uma das vitaminas que pertence ao frango é a vitamina B3, que, sabidamente, é um antioxidante que tem influência no aumento do bom colesterol. Então, a relação tá aí. A vantagem de você consumir uma carne que é magra e que tem a proteína, vai necessariamente garantir alguns outros nutrientes, como, por exemplo, a vitamina B3, a vitamina B6, o selênio, que são também ótimos antioxidantes. Espero que agora você consiga escolher melhor. Não, agora só no grelhadinho, valeu a dica aí, tranquilão. Agora vamos ficar na boa. E dá pra saúde. Mas brigadão, brigadão. Falamos, hein? Obrigado. Valeu, um abraço. Obrigado, agidas. Tamo junto. Tchau, tchau. Meu Deus do céu! Felipe Macedo. Chama o Felipe. Felipe, você só come! Por isso que você nunca almoça. Na verdade, não era pra estar engravando aquele momento que eu me despedia ali, eu falei que ia me comportar. Agora até peço desculpas pro Rafael, nutricionista aí. Eu acabei me excedendo e acabei comendo sete espetinhos fritos. Perdão. Você comeu sete espetinhos fritos. Ô, cadê o Felipe? Comeu sete espetinhos, Felipe? Tô aqui, caiu o sinalzinho. Sete, caiu o sinal do Felipe. Sete espetinhos, Felipe. Como assim? Sete espetinhos, sete espetinhos. Que aí voltei, tô aqui, beleza. Opa! É, depois que o Dr. Ray fala que você tá inflamado. Ele justamente falou do sal, né? Eu acho que tinha muito sal e eu acabei... Ah, era o sal, como você fez. Enchando. É, era o sal. Mas, Karim... Lá vem. Eu queria falar um pouco de desafios, né? Fui desafiado por você. Inclusive, pra provar a todos que não acompanharam o desafio, peço pra que nossa produção coloque o resultado, inclusive o desafio. E aí, o resultado, por favor, produção. Agora, vou oficializar o meu desafio aqui neste programa de você participar comigo na corrida. E aí, vai topar ou não vai? Quero saber se você tem coragem. Como é? Karim, comigo não tem tempo ruim. Eu vou lá, inclusive vou ganhar essa corrida de você. Vai ganhar de mim? Fitness toda malhada, treinando todos os dias e eu vou ganhar de você. Beleza. Aposta feita, hein? Aposta feita. Então, o que a gente vai apostar? O que você quiser. Um dia você apresentando o programa. Se eu ganhar a corrida. Se você ganhar. Missão dada é missão cumprida. Bom, Karim, eu acho que todos puderam acompanhar direitinho a nossa abertura. Aposta, inclusive o resultado dela, né, Karim? E eu tô aqui com o desafio, já que você me desafiou. Eu ganhei. Tenho direito também nesse programa apresentado por você hoje. Haja visto que eu ganhei. Eu te desafiei na quarta. Você pensou ontem. E eu ainda estou com a nossa colega lagarta, o bichinho cabeludo. Essa delícia, essa iguaria sul-africana, Karim, que é apreciada diariamente lá como aperitivo. E no final do programa de hoje, você está desafiada, ou quase que isso, intimada a degustar comigo essa lagarta. Sendo que, como todos viram, eu ganhei a aposta. Então, eu tenho o direito de apresentar esse finalzinho do programa com você. Beleza, Felipe? O negócio é o seguinte. Você sabe, você sabe, melhor do que ninguém, que você não correu. Você não correu. Você não fez todos os quilômetros. Eu acho que o que vale é o registro, né? Você não fez. Acho que está registrado. Não é o que as imagens... Ah, a produção está contra mim também. Não é o que as imagens mostram. Edição. O registro mostra e a gente chega também. Ah, está todo mundo contra mim. Olha aí, está todo mundo percebeu. Os telespectadores viram. Cara, infelizmente você perdeu. Você veio assim, gente. Temos que assumir a derrota. Não vou comer. Tira o Felipe daí. Não vou comer. Tchau, Felipe, para você. O que é isso, gente? Está todo mundo contra mim aqui nesse programa. Ô, meu pai, ó. Deixa eu falar com você que está em casa. Porque em tempos de crise, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa estabilidade financeira? Estudar. Você é dono da sua vida, do seu tempo e da sua história. Então, por que se adaptar aos seus estudos se eles podem se adaptar a você? Com a Educação à Distância da Unicef do Mar, você estuda onde e quando quiser. No ambiente online, o aluno EAD tem todo o conteúdo que precisa em diversos formatos. Para baixar, assistir, você vê a qualquer hora as aulas ao vivo, aulas conceituais, tem estudo de caso, quiz e tem muito mais. É muito completo o Ensino à Distância da Unicef do Mar. Tudo isso com o apoio de tutores sempre que você precisar. Se tiver alguma dúvida, a Unicef do Mar vai disponibilizar um tutor para te ajudar. Você pode escolher entre 27, atenção, são 27 cursos de graduação e 36 de pós-graduação. Ó, infinidade de cursos, hein? Tanto para graduação, quanto para pós-graduação. As mensalidades são super acessíveis. Entre eles, a gente tem os cursos novos, como o curso de Gastronomia e Segurança no Trabalho. E tem também de Engenharia de Software. Faça já sua inscrição e aproveite as condições de pagamento imperdíveis da Unicef do Mar, Ensino à Distância. No universo do Ensino à Distância, o universo EAD, Unicef do Mar, não há limites para o seu conhecimento. Então, procure uma das duas unidades da Unicef do Mar, 3042 7520 é a unidade do centro e tem também a unidade do Capão Razo, 3049 7020. Essa é a melhor maneira de você se preparar para o seu futuro. Às vezes está lá no trabalho, precisa mudar, quer dar uma mudada, quer evoluir, quer crescer, vai estudar. Essa é a melhor saída para você. Então, Unicef do Mar, Educação à Distância, com 27 cursos de graduação e 36 de pós-graduação. Não perca mais tempo. Ó, gente, o negócio é o seguinte, vou colocar a foto aqui. Vamos colocar a foto aqui. Olha que lindas! A Aline e a Julian, beijo, obrigado pelo carinho de vocês. O Luciano na selfie, obrigado, querido, um beijo para você. A Viviane, o Rony e a Sofia, ó, que princesa mais linda. Beijo para vocês, obrigado por todos vocês participarem aqui do Coisas da Gente. Esse programa não seria nada se não fossem vocês que estão em casa, nos assistindo, nos acompanhando. E, ó, falando em acompanhar, não saia daí, porque eu vou fazer um rápido intervalo comercial, mas eu já volto. E depois do intervalo tem bastante coisa para acontecer aqui, então fica ligadinha aqui comigo. Estamos de volta aqui com o Coisas da Gente nessa sexta-feira maravilhosa, sexta-feira animada, hein, galera? Solzão raiando lá fora, parece que vai dar praia final de semana, então vamos aproveitar, viu? Tirem fotos final de semana para vocês mandarem para a gente aqui também. Ô, beleza, ó, o negócio é o seguinte, você que está em casa e está precisando trocar algum aparelho doméstico da sua casa, está precisando trocar quarto, colchão, na Multiloja você não precisa ter medo de comprar. Se você perder o seu emprego, a Multiloja tem a solução, viu? Você que já tem um ano de carteira assinada, vá até uma das 80 lojas espalhadas por todo o Paraná, porque na Multiloja você tem seguro prestação. Caso você perca, vou falar para vocês como é que funciona, você tem um ano de carteira. Se você perdeu o seu emprego, mas você já pagou duas prestações, a Multiloja paga cinco parcelas da sua compra. Gente, dá para acreditar? É isso mesmo, a Multiloja paga cinco parcelas da sua compra. Tem fogão, geladeira, guarda-roupa, celular, computador e muito mais. As parcelas lá na Multiloja podem ser feitas em até 24 vezes no carnê. Você não ocupa nem limite de cartão de crédito. Procure uma das 80 lojas espalhadas por todo o Paraná e compre na Multiloja, porque na Multiloja é bom de comprar. E a gente vai ver hoje uma promoção essa última semana aí, que é para queimar o estoque nessa última semana do mês de agosto. E a gente vai conferir qual que é a promoção de hoje. É para fechar o mês, é a última semana, só na Multiloja. Forno elétrico 31 litros, timer de 349 por 249. R$ 100,00 de desconto, é isso mesmo, desconto de 28%. Refrigerador 382 litros, Toss Free, duas portas de R$ 2.490 por R$ 1.990. R$ 500,00 de desconto, desconto de 20%. É para fechar o mês, só esta semana, só na Multiloja. Aproveite. Realmente as promoções estão imperdíveis, então liga para o número que você está vendo aqui na sua tela, 3901-6602 e procure qual que é a loja mais próxima de você. E agora a gente vai direto para a Multiloja conversar com o gerente de uma das unidades, para ele bolsar para a gente algumas dessas ofertas. Vem, vem para a Multiloja. Lavadora, Consul, 9 kg, com timer, 4 níveis de água. Aqui a lavadora faz tudo, lava, enxágua e centrifuga. Tem dispenser para sabão e amaciante. Na Multiloja, R$ 113,90 mensais. E por mais R$ 6,00 na parcelinha você adquire o nosso seguro. Que aqui não tem crise, na Multiloja não existe crise. No caso de desemprego involuntário, a Multiloja cobre para você até 5 parcelas desse seu carnezinho. Multiloja, bom de comprar, bom de economizar. É isso aí gente, eu tenho alguns produtos aqui para mostrar para você. Olha essa panela aqui, é uma panela de pressão elétrica. Eu não tenho, mas eu já ouvi falar que quem tem falou que é maravilhosa. Você tem que adquirir uma dessa aqui, tem também a Air Frye, que é aquela fritadeira sem óleo. Tem celular na Multiloja, tem batedeira, tem de tudo lá na Multiloja. Basta ir lá, porque lá é bom de comprar e não tem crise na Multiloja não. Ela te ajuda para que você possa estar cada vez mais feliz. Então, 3901-6602 é o número da Multiloja. E ó, negócio é o seguinte, vamos fazer o WhatsApp? Vamos lá colocar a foto na tela então. Quem esse é? Esse é o Igor, beijo Igor para você, lindão. O Rodrigo Araújo, também na sua cela. Oh, meu Deus, que coisa mais fofa. O Brian, legal Brian. Um beijo para você, obrigada. Tem também o pessoal Arrose, que mandou mensagem no WhatsApp. Tem o pessoal do Facebook, que também está participando com a gente aqui. Quer ver? Deixa eu abrir aqui para falar para vocês quem que está participando lá com a gente. Tem o Rafael Oliveira, tem o André Gomes, tem a Viviane, tem o Marco Antônio. Todo mundo participando aqui com a gente. Karen Sampaio, estava tão animada, fechou a cara agora. Eu não estou achando graça, é bem sério isso. Dá uma fechadinha, Marildo. Esse é um bicho cabeludo popularmente conhecido aqui no Brasil, Karen. Olha que delícia. Ele é um aperitivo tradicionalíssimo no Zimbábue. E, claro, está feito o desafio. Mas calma, Karen, porque eu gosto tanto de você, eu não ia deixar você comer in natura essa delicinha. Olha, Karen. Ai, que que lindo. Olha só. Aqui nós temos uma maionese. Maionese, caso você queira dar uma maionezinha. Ketchupes. Gosta de ketchupes. Tem ketchupes aqui. Aqui nós temos mostardinha. Mostarda para comer com o bichinho. E caso queira algo mais oriental, um shoyu. Mas agora, também pensando em você, Karen. Eu sei que você está numa fase mais fitness. E aí, cá estou. Quem fecha aqui para mim? Rafa. Está no Rafa. Uma saladinha com os bichinhos. Deixa girar, está lá os bichinhos. Eles não estão vivos, Karen. Mas eles já estiveram vivos um dia. Aquele bicho cabeludo, que provavelmente já queimou algumas pessoas. Se você olhar bem de pertinho aqui, o que nós temos? Nós temos os pelos dele. Ai, Felipe, para. Nós temos a cabeça do bicho cabeludo. Ai. Se você olhar bem de pertinho, dá para ver o olho dele, cara. E aqui atrás, talvez, quando ele estava morrendo, ele... Mas olha só, Karen. O pessoal está querendo que você coma, Karen. Estamos recebendo várias mensagens. Você, que é uma pessoa brave. Inclusive, produção, a gente dá para colocar só o finalzinho do desafio? A gente vai colocar o final do desafio que, né? Era para eu apresentar. Eu estou aqui apresentando. Como eu venci e eu estou te desafiando. Então, o negócio é o seguinte, Karen. O pessoal quer que você experimente essa iguaria sul-africana, essa delícia que veio. Vamos soltar, então, só o finalzinho para ver quem ganhou esse desafio. O que você quiser. Eu estou... Um dia você apresentando o programa. Se eu ganhar a corrida. Se você ganhar. Missão dada é missão cumprida. Ficou bem evidente, né, Karen? Que eu venci, mas eu quero trocar. Até eu nem quero apresentar o programa. Mas já visto que eu dei um show em você, um baile, eu até achei que ia ser mais difícil. Eu só quero que você experimente essa delícia, essa iguaria sul-africana com cabelos. Tá, ó, o negócio é o seguinte, eu vou falar bem sério agora. A mulher está brava. Eu estou brava. Tá, eu vou falar bem sério. Você não ganhou essa corrida. E você sabe disso. Você não correu. A gente fez... É, as imagens mostram o contrário, produção. Só que ele não correu. Vamos, pessoal. Tá? Vai, daqui. Como é que come isso aqui? Vamos ver. E, ó, eu vou falar porque eu sou muito mais homem que você. Opa, grifou aqui. Tá brava, mulher. Vamos ver comendo. Ai, droga. Oi, oi, oi. Não quero molho. Vai no seco. Vai no seco. Eu vou quebrar isso aqui. Quebrou. Não, mas mostra isso aí. Não, quebrou. Vamos conhecer. Ai, ainda querem posicionar. Não querem fechar em mim. Fecha na cara. Fecha. Tira o cabelo. Ai, tira o cabelo da cara. Ai, porque... Óbvio. Mas cortou em seis pedaços, não. Tá bom já. Senão, não vai comer mais. Aqui. Você vai ter troco, tá? Ontem eu estava conversando com... Ontem eu estava conversando com o Jack do Instituto dos Óculos e ele me deu uma ideia bem tola. Aí depois você agradece o Jack. Você vai ter que comer home office. Não, Jack, home office. Vai ter que home office. Home office. Abre a boca, Karen. Vai. Ó, tá aqui, ó. Tá lá, metadinha. Tá aqui. Vamos liberar metadinha. Comeu, é crocante. Muito gostoso. Inclusive, pessoal, essa lagarta só africana come fezes de elefante lá no... na África. Então é uma delícia. Ela come... Ela se alimenta de fezes de elefante. O que você achou? Porque tu tá meio brava. Tu tá meio brava. Dormir. Que eu posso. O que? Tu tá treinando, tá brava. Tchau. Amo vocês e, ó, que, ó, eu como, ó. Vai. Chega. Chega. Tchau. Tchau. Eu ligo no outro dia no estilo do ano do meu bem. Meu amor, é domingo de manhã. Vamos... Tchau.